Salve, salve rapaziada, eu sou o Pronato começando mais um vídeo no canal E rapaziada, hoje eu estou sentindo que eu devo comprar um carro novo, tá ligado? Acordei inspirado, acordei querendo encontrar qual será o carro que eu vou passar o ano Eu já tenho um em mente, tá ligado? Porém rapaziada, eu sei que tem vários carros legais com a parte de preço que eu quero, tá ligado? Então hoje eu vou escolher um carro legal aqui junto com vocês Mas eu já tenho um xodózinho em mente e eu vou contar esse segredo pra vocês Mano, por que eu vou comprar um carro novo? Porque pra quem não sabe, eu tô de a pé Tipo, minha BMW tá na garagem, porém, não por muito tempo Porque pra quem não sabe, eu estou sorteando ela pra vocês, pros meus inscritos Isso mesmo, mano, pra você que tá aí atrás da telinha Você pode sim ganhar minha BMW Ah, mas como que eu faço isso? Mano, clica aqui ó, no primeiro link da descrição Você vai cair direto no site E esse site, mano, você vai comprar o seu número Você vai garantir seu número, você pode comprar quanto você quiser Cada um custa só um real, mano Pra você ganhar uma BMW bravíssima, com suspensão A, roda, Auro 20 Mano, top pra você passar o ano novo de BMW Então, por isso que eu não tenho carro Porque a minha eu tô sorteando pra vocês Ela tá comigo? Tá Mas, daqui a alguns dias eu já vou ligar pro ganhador Já vou ligar pra você Então, eu vou ficar sem carro Então, eu já quero comprar uma agora Pra hora que eu sortear ela, eu não ficar de a pé, tá ligado? Então, vem comigo que eu vou contar pra vocês Qual carro que eu quero E vamos escolher um carro muito louco na faixa de preço Que eu tenho condição de pagar E deixa nos comentários aí Qual carro você achou de comprar, fechou? Vem comigo Bom, rapaziada, é o seguinte Já estou aqui no computador E agora, eu vou escolher qual vai ser o meu carro novo E vamos ver se eu vou conseguir comprar ele já, tá ligado? Lembrando Eu quero muito um carro na faixa de preço De uns 100 mil reais Até no máximo uns 130, 140, tá ligado? Eu vou começar aqui, ó Pelo carro muito bonito Porém, eu acho ele um pouco caro, tá ligado? Acho que foge muito do preço que eu quero Então... Pô, mas eu vou mostrar pra vocês O que vocês gostam Eu quero uma Mercedes CLA 250 Ó, essa meca aqui, rapaziada Se liga nela Então, assim, é um carro bem bonito Certo? É... Ó, vou clicar aqui, ó É esse cara aqui Ele é muito parecido com aquele carro que o Renan tinha A Mercedes Bombo Que vocês falaram, tá ligado? Porém, a do Renan é muito mais forte Essa aqui é um modelo mais de boa Eu não sei se é CLA o nome Não é CLA É CLA? Tem CLA Tem C180 Eu não mando... Eu vou colocar só a Mercedes 250 Pra ver o que aparece Mas é... É essa daqui mesmo, tá ligado? Mano, é aquela É CLA mesmo, é aquela lá Ó, CLA 250 Ó, esse cara aqui é um carro muito... Isso, é essa aqui mesmo, ó Tipo, a cara traseira desse jeito Tem essa baguizinha na traseira Só que essa aqui é 2018, né? A que eu quero não é tão nova Até porque... Daí sai muito caro Ó, o que vocês acham dessa Mercedes? Eu acho um carro bonito Uma coisa que eu almejo muito, mano É... Que eu acho muito foda nesses carros É que o teto solar Não é aquele teto solar Que é bem no meinho e ergue Esse aqui ergue metade do carro inteiro Igual do Golf Tá ligado? Então, olha isso O bagulho sai inteiro pra fora Fica aquele... Realmente um topetinho pra trás Eu acho esse bagulho muito louco na Mercedes É... O Golf também tem isso Eu acho muito foda Tem uns Audi mais novo que tem Audi A3, A815 tem isso Eu acho muito bonito Muito bonito mesmo Tá ligado? Então... Essa daqui é a primeira opção de carro Uma Mercedes CLA 250 Ela vai ficar na faixa de uns 169 mil 170 É um carro caro É um carro que... Eu conseguiria comprar Mas eu ia... Me foder pra comprar Mas eu ia conseguir comprar, rapaziada É um carro muito bonito Porém, não é esse carro que eu quero muito Faz muito tempo que eu tô querendo um carro Mas não é esse Esse aqui, se eu comprasse ele Eu ia ficar muito feliz Eu acho muito louco Inclusive, é bem mais carro Do que eu quero Mais o que eu quero E eu ainda quero o que eu quero Vocês não entenderam nada, ó Outro carro nessa faixa de preço Que eu acho bem legal também, rapaziada É aquele Audi A3 2015 Ele é bem novinho, tá ligado? Bem bonito É esse... Basicamente Esse Audi aqui, ó Tipo assim, rapaziada O legal dele é Que ele é um carro muito novinho, mano Ele é 2015 2015 Que ele é não, não é um carro Que você entra dentro E o bagulho tá cheirando novo ainda, tá ligado? Ó, e dá pra deixar ele assim, ó Muito louco Ah, assim como? Sem reparar, ó Esse vermelho aqui, por exemplo A grade dele, ó É um monte de risquinho pro lado, ó Um monte de linha Esse aqui não Esse aqui é a grade Colmeia Que é a grade do RS5, mano Que daí já é um Audi muito mais caro Mas fica muito bonito o A3 Com essa grade do RS5 Eu acho muito foda Deixa nos comentários aí Qual vocês preferem até agora? A Mercedes Ou a Audi A3 2015? Esse carro, rapaziada Ele é muito bonito Mas eu acho que pra ele não ficar tiozão Realmente tem que dar uma mexida nele Tem que jogar um aerofólio Um doctail ali, né Que fala Tem que jogar essa grade do RS5 E... O que mais que dá pra pôr nele? Ó, esse aqui rebaixadão Tá muito lindo também Mano, é um carro mais novo que o meu Tá ligado? É um carro muito louco, ó Esse aqui ele é um A3? Tá parecendo... Ah, é um A3 também Nossa, que cor louca que ficou esse aqui, hein? Mano, colocou até a... Esse aqui... Esse cara trocou até o para-choque Vou falar bem a verdade Mano, muito bonito A única coisa que não me encanta nesse carro Nem um pouco De verdade, eu não gosto Particularmente A única coisa que impede eu de comprar esse carro É a interna dele Eu vou colocar interna Eu acho particularmente muito simples a interna desse carro Clica aqui Ó, rapaziada Essa aqui é a interna do Audi Eu acho que ele ainda é mais antigo que esse aqui, tá ligado? Não chega a vir com esse volante Eu acho que vem com esse aqui, ó Então, mano Essa interna eu acho muito simples Porque tem só essa telinha aqui Essa telinha, a hora que você desliga o carro Ela ainda baixa Ela entra pra dentro Então, o carro fica sem nada aqui, ó Fica sem nenhum multimídia Fica só os ar-condicionado Vamos falar a verdade Então, a hora que liga o carro Essa telinha sobe Mas, é só isso Não tem um monte de botãozinho com LED, ó Tipo, o carro à noite Eu gosto de chegar à noite E você ligar o carro E aparecer aquele monte de luzinha Pra tudo quanto é lado, tá ligado? Um monte de botãozinho com a luzinha ali Eu acho muito bonito, tá ligado? E esse carro aqui Ele é muito simpleszão a interna Não tem um monte de luzinha Daí Eu gosto de luzinha Eu gosto de luzinha E é isso E é isso Porque esse aí mesmo Me plantei pranto Então, a única coisa que me impede De comprar esse carro É essa interna Porém, não sei Se vocês querem muito Eu compro Outro carro aí Que é Nessa faixa de 100 mil 140 mil, rapaziada Ó, rapaziada Outro carro É o Civic Qual que é? É desses mais novos, né? Honda Civic SI Será que é? Será que é esse daqui? É que eu sei que tem um Civic Que é muito caro Mas tem um Civic Que é na faixa de uns 100 mil Ó, rapaziada Eu acho que é esse aqui mesmo Acho que é o Civic Eu acho que é SI No que fala Não tendo muito de Civic Mas eu acho esse Civic Muito bonito Eu imagino que esse carro Não deve passar de uns 100 mil Não Eu acho que é na faixa De uns 100 e poucos mil É um carro, rapaziada Na época de colégio Eu ficava sentado no podiônibus Eu ficava vendo Esse carro legal Que passava Pra eu escolher meu carro preferido Tá ligado? E quando eu passava esse carro Eu falava Mano, que carro massa Um dia eu quero ter esse carro Porém, hoje, de verdade Eu perdi um pouco a pira dele Tá ligado? Eu não tiro mais tanta pira Por fora eu acho legalzinho Mas antigamente eu almejava muito esse carro Eu achava muito legal Hoje eu perdi um pouco da pira dele Tá ligado? Eu não acho tão foda mais E a interna dele também, mano Do Civic Que não me encanta Nem um pouco A interna Ó, você clica na interna, mano Tipo, é novinho É de couro É cheiroso É bonito É, mas eu acho muito simples, mano Muito simples Pro carro que é por fora Tá ligado? Mano, eu sou muito assim Eu quero Que a externa do carro Seja bonita E eu quero que a interna Também seja mais ainda Eu sou muito fã de interna, mano Até porque é dentro do carro Que você fica, né? Então, eu gosto muito de interna Essa interna não me encanta, rapaziada Isso que é foda Mas o carro é muito bonito Eu, tipo assim Eu não acharia ruim de comprar Mas Eu ficaria pensando muito também Na hora de comprar Antigamente era muito massa Hoje eu não tiro tanta pilha Não sei Agora é um carro muito louco Que eu queria muito Que eu acho que é minha cara E esse carro aqui Eu sempre sonhei em ter, rapaziada É uma Audi A5 2013 Esse carro aqui Eu acho foda Eu vou escrever aqui O Sportback Que é o carro que eu quero muito Tá ligado? Ó Essa é a nave, rapaziada Vou clicar na nave Nessa foto aqui, por exemplo Mano, esse carro aqui Eu acho muito barco Eu gosto de carro barco Eu não gosto daqueles carros rétiles Tipo Tem alguns que eu acho massa Tipo um Golfo, por exemplo Eu acho massa E é um carro rétile Mas eu gosto daqueles carros Mais sedanzão Mais compridão Barca Que é Vamos supor Esse carro de aqui Eu acho muito foda Ele é muito compridão Ele tá na faixa de preço Que eu posso pagar Ele é uns 120 mil Mais ou menos Acho até por menos Então é um carro muito lindo Por fora E a interna dele, mano Eu acho muito legal Olha isso, mano É muito barca, tá ligado? É muito barca Eu acho nervoso esse carro Esse carro aqui, rapaziada Eu sempre quis ter Desde a época de colégio Quando eu via esse carro passando Eu falava Nossa, mano Que carro louco E eu achava que eu nunca ia conseguir comprar Hoje eu posso comprar um carro desse Eu sei Então esse carro aqui É um dos carros que eu mais quero, tá ligado? De todos que eu coloquei aqui O Audi A5 É um dos mais loucos que eu achei Mano, dos carros que eu escrevi aí O único que eu andei na vida Foi um Audi A3 Porque uma vez eu envelopei ele E eu fui levar pro dono Então Eu coloquei Mercedes Coloquei Audi A3 Coloquei Audi A5 E coloquei o Civic O único que eu andei desse Foi o Audi A3 Então O Audi A5 Eu nunca andei Não sei como que é Mas eu imagino que deve ser muito louco, mano Ó, olha a interna do bagulho Mano, olha essa interna O bagulho já é diferente O bagulho já tem um monte de luzinha Já tem um monte de botãozinho aqui, ó Já tem um bagulhozinho aqui Já tem o painel Então eu gosto de interna, tá ligado? Ó, rapaziada Olha essa interna aqui O bagulho louco Tipo Tem o painelzinho aqui já Tem um monte de luzinha Ó, luzinha aqui de fechar o vidro Uma luzinha aqui no painel Perto do câmbio Então essa interna eu acho muito Mas muito louca, mano E sem contar a externa do carro, velho Olha que carro barca, mano Esse carro é que per foto É muito louco por foto Mas pessoalmente ele é muito comprido Muito louco, mano Eu sempre achei esse carro muito massa E nunca achei alguém que tinha, mano Tipo as pessoas da casa Ninguém nunca teve É um carro muito massa Então é isso Deixem suas opiniões Quais dos quatro carros que eu coloquei Vocês acham que eu deveria comprar Eu particularmente Sou muito fã do Audi A5, rapaziada É um carro que eu sempre quis Porém os outros carros também são muito barca Mas eu quero que vocês me ajudem E me dêem a sincera opinião de vocês Qual carro é mais a minha cara, fechou? Então eu vou deixar esse vídeo por aqui Me ajude Amanhã eu vou procurar alguns carros desses pra andar Pra ver qual eu me adapto mais Qual eu acho mais legal pessoalmente Qual eu sinto ficar mais forte E é isso Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, manda deixar seu like Se inscreve no canal pra você não perder nada Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo E fui E aí Cartier flash Break out his shingles I'm trying to see action Mama, what's happening? Tchau Tchau Obrigado.